É beleza Boa gente encontrar Contagia Ver o povo dançar Sexta-feira Dia de se enfeitar Alegria Faz a moça girar Gentileza Tudo em paz No lugar Todo mundo quer amor No lugar No lugar No lugar No lugar No lugar No lugar É beleza Boa gente encontrar Contagia Ver o povo dançar Sexta-feira Dia de se enfeitar Alegria Faz a moça No lugar 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 Vem É o tempo Faz a gente Ter esses encantos É o tempo Faz a gente Ter esses encantos Alegria 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 No alto do morro, pertinho do céu Fica o morro do chapéu No alto do morro, pertinho do céu Fica o morro do chapéu Canta a galha, a santa marta Um manto de azul nascendo lá no céu Do outro lado azul de céu e sal É o chão e o teto vidigal Canta galo e chapéu Vidigal, Vidigal Santa Marta e Borel Vidigal, Vidigal Canta galo e chapéu Vidigal, Vidigal Rocinha e Borel Vidigal, Vidigal Jacara do céu Vidigal, Vidigal É bonito pra dedé 幅 andalmã Baturada No alto do morro pertinho do céu Fica o morro do chapéu No alto do morro pertinho do céu Fica o morro do chapéu Canta a galha Santa Marta Um manto de azul nascendo lá no céu Do outro lado azul de céu e sal É o chão e o teto Vidigal Vidigal, Vidigal Canta galo e chapéu Vidigal, Vidigal Santa Marta e Morel Vidigal, Vidigal Canta galo e chapéu Vidigal, Vidigal Rocinha e Morel Vidigal, Vidigal Chacará do céu Vidigal, Vidigal É bonito pra dedéu No alto do morro pertinho do céu Vidigal, Vidigal Vidigal, Vidigal Abre a roda pra Jurema Jurema Abre a roda pra Jurema 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 Vem chegando seu pena vermelho Tem caboclo de todas as aldeias Dê licença pra Tupinambá Jurema Vem chegando seu pena vermelho Tem caboclo de todas as aldeias Dê licença pra Tupinambá É de Alfazema Abrindo a roda pra Jurema E perfumando esse pongá É de Alfazema Abrindo a roda pra Jurema E perfumando esse pongá Tupinambá 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 Barrindo a roda pra Jurema Abre a roda pra Jurema, Jurema Abre a roda pra Jurema, Jurema Jurema, vem chegando seu pé na vermelha Em caboclo de todas as aldeias Tem licença pra tu bilambar Jurema, vem chegando seu pé na vermelha Em caboclo de todas as aldeias Tem licença pra tu bilambar É de alfazema Abre a roda pra Jurema e perfumando esse congá É de alfazema Abrindo a roda pra Jurema e perfumando esse congá Abrindo a roda pra Jurema Embala que o sono chega no colo, embala balanço com as mãos, badala É de mamãe Embala no colo a onda do mar nos braços, embala no som e o cheiro acalma É de mamãe Ele é de mamãe, embala ele Eu sou de mamãe, embalou Ela é de mamãe, embala ele Eu sou de mamãe, embalou Embala ele Embalou Embala ele Embalou Embala que o sono chega no colo, embala balanço com as mãos, badala É de mamãe Embala no colo a onda do mar nos braços, embala no som e o cheiro acalma É de mamãe Ele é de mamãe, embala ele Eu sou de mamãe, embalou Ela é de mamãe, embala ele Eu sou de mamãe, embalou Embala ele 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.